Na última sessão do Legislativo, os vereadores Rafael Cantu e Gilson Feitosa apresentaram dados do Portal da Transparência do Paraná e, segundo o que consta, o servidor Agostinho Zuc, vinculado à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Unidade Regional de Pato Branco, teria recebido salários relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Nos preocupado bastante, mas não no sentido de acusações ou de qualquer outra situação, mas justamente buscando esclarecimentos em relação ao que a gente vai apresentar. Nós sabemos que o Governo do Estado, recentemente, publicou em seu Portal da Transparência os valores recebidos a título de remuneração de seus servidores públicos. Sabemos também que essa foi uma tentativa de desmobilizar a questão dos professores que estavam em greve e tentar enfraquecer a luta deles, dizendo que vários professores estavam recebendo super salários e estavam recebendo acima do salário de prefeitos de algumas cidades. Isso já demonstra justamente a questão em que se coloca o governador do nosso Estado em relação à educação. Primeiro, que ficou provado que boa parte dos super salários apresentados pelo Governo do Estado faziam parte de alguns professores que estavam recebendo, no mês de maio, vários recursos, várias remunerações atrasadas, de vários anos, e por isso, somando-se, dava um valor bastante alto, ou um tanto alto. Ao comparar, primeiro ao fazer esse tipo de publicidade negativa contra os professores, já mostra a falta de caráter desse governo, que tenta se pegar numa situação que os professores receberam subsídios atrasados por ele próprio e tenta jogar isso para fazer com que a população ficasse contra os professores. Além disso, ao comparar o salário de um professor sendo maior do que um prefeito, o governador também se coloca enquanto uma situação de não priorização da educação pública, falando que o professor não pode ganhar mais do que um prefeito, o que é um contrasenso. Muito se fala da valorização da educação, muito se fala da importância que é a educação para o nosso país, mas a partir do momento que o professor está ganhando 10 mil, 15 mil, aí é um absurdo. Nós vemos aí uma grande contradição. É uma hipocrisia falar de valorizar o profissional, falar de valorizar a educação, e não dar bons salários, e se indignar quando vê um professor ganhando 11 mil reais, por exemplo. Isso, sim, é valorizar a educação. Agora, nós temos uma outra situação. Ao partir do momento que o governo começou a colocar os salários dos seus funcionários, nós encontramos uma situação que nós gostaríamos realmente de expor para que existam explicações a respeito disso. Nós sabemos que no nosso município, a prefeitura hoje está sendo administrada pelo prefeito Augustinho Zuc. Então, nós temos aqui na tela o Portado da Transparência de Pato Branco, onde mostra lá Agostinho Zuc, prefeito de Pato Branco, em... Eu não enxergo direito, mas acho que está escrito em atividade. Ou seja, está ativo no mês de maio de 2015. Na próxima tela, então, nós podemos perceber que hoje o prefeito municipal de Pato Branco tem um salário de 20 mil reais, está ativo, isso aí é referente ao mês de maio de 2015. E, desses 20 mil reais, o líquido é 14.700 e pouquinho. Certo. Essa é, então, hoje, a função do atual prefeito, Augustinho Zuc. Contudo, nós entrando no site do Portado da Transparência, vendo a questão da ADAPAR, nós encontramos esse resultado de consulta. A referência, no mês de maio de 2015, Augustinho Zuc, junto, então, a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, e o tipo de RG está ativo. Isso nos deixa alguns questionamentos. Então, pode passar. Aqui, segundo o que consta no Portal da Transparência do Estado, é que o prefeito municipal, Augustinho Zuc, estaria recebendo, e isso é o que está posto no Portal da Transparência, presume-se que seja verdade, mas nós estamos aqui, justamente, colocando para que haja possibilidade de explicações, para que o prefeito municipal possa vir a público e explicar qual é a situação, mas, segundo o Portal da Transparência do Estado, a ADAPAR ainda está repassando, Augustinho Zuc, que está com uma situação funcional em atividade, ou seja, está ativo, uma remuneração de R$ 8.700 e poucos. Aí, nos questionamos, realmente, se hoje o Portal da Transparência do Estado está apresentando isso, será que realmente é verdade? Será que o nosso prefeito municipal não está desvinculado da ADAPAR ainda, como funcionário ou servidor público? estaria recebendo o nosso prefeito dois salários, o de prefeito mais o da APAR? São esses questionamentos que, naturalmente, surgem a partir do momento que nós entramos em contato com essas informações, justamente por estarem sendo retiradas essas informações de portais de transparência, que são portais oficiais do governo, tanto municipal quanto estadual. Existem leis que regem e proíbem qualquer veiculação de informações que estejam errôneas. Por isso que vem o questionamento. Por isso vem a dúvida, de fato. O governador Biruba colocou que nós teríamos que pedir desculpa depois. Nós realmente não estamos acusando ninguém. Nós estamos colocando o que está posto no Portal da Transparência do nosso município e o Portal da Transparência do Governo do Estado. Nós sabemos que no artigo 38 da nossa Constituição Federal, fala que o servidor público, no exercício de mandato eletivo, ele vai seguir algumas disposições. Se é investido no mandato prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Se é vereador, não. Se o vereador ainda tem compatibilidade de horários, o vereador ainda pode continuar servidor público. Mas um prefeito não pode, como está posta a nossa Constituição da República. Se é funcionário público, tem que se afastar. E pode optar em receber o salário da sua carreira como servidor público ou a remuneração do prefeito. Ele pode ter essa opção para fazer. Aqui nós temos, retirado de uma revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, não, no Mato Grosso, perdão, a seguinte questão. Cumpre assinalar que a matéria sobre acumulação de cargos por quem exerce mandato eletivo está tratada no artigo 38 da Constituição da República. No tocante ao prefeito municipal, o inciso 2º do artigo 38 do texto constitucional dispõe que, Sendo o prefeito eleito servidor público da administração direta, autárquica ou funcional, deve ser afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. A redação no citado dispositivo constitucional é clara quanto à situação funcional pré-existente do prefeito municipal, determinando seu afastamento do cargo, emprego ou função. Inadmite também que o prefeito receba subsídio acumulado com a remuneração do cargo. Matéria essa largamente tratada por esta corte. E aí segue mais algumas explicações. Dentro dessa questão, e aí não é uma questão de acusação, mas sim exercício da função de vereador, fiscalizar os gastos públicos. É exercício do vereador questionar realmente quando se coloca uma questão como essa. Sabemos que a lei é clara em relação à ilegalidade do acúmulo de cargos públicos pelo prefeito. Diante do que está posto no portal de transparência, nós não temos como não trazer à tona e dar a oportunidade de que se expliquem em relação a isso. Dar a oportunidade ao prefeito para que dê o contraditório, para que a população potobranquense seja esclarecida mediante os fatos que estão sendo colocados. Então, a nossa mensagem seria essa, por isso estamos utilizando essa tribuna hoje, para que seja possível uma explicação coerente em relação aos fatos, para que nós possamos saber que de fato não está ocorrendo nenhuma ilegalidade. Mas existe sim um indicativo de ilegalidade posto pelos portais da transparência do governo do Estado e do governo municipal. Então, de momento, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Dr. Rafael, a oposição dessa Casa de Leis traz e procura debater com a comunidade. Querer vincular o nosso trabalho com os representantes da ONG Vigilantes da Gestão Pública é uma coisa totalmente equivocada. Seria o mesmo, se é o caso, querer vincular também a entidade com relação ao Ministério Público. Nós recebemos um e-mail, realmente, dos sigilantes da gestão pública, informando que foi realizada uma denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Paraná a respeito de um eventual crime que, porventura, teria cometido o senhor Agostinho Zuc, prefeito, por conta de estar, segundo as informações prestadas, tanto no portal de transparência da Prefeitura quanto no portal de transparência do governo do Estado do Paraná, que o prefeito teria recebido vencimentos por ocupar dois cargos na administração pública. É um e-mail, uma informação que nós recebemos. Agora nós, enquanto vereador, temos que fazer o quê? Também temos que dar resposta à comunidade e no nosso dever, na nossa função, no mínimo que se espera é investigar e obter informação e, ao mesmo tempo, repassar para a comunidade aquilo que de fato é. Por isso, presidente e demais pessoas, cidadãos, nós fizemos o requerimento e consta na súmula do requerimento, requerem explicações. Nada mais do que isso, a gente quer informação. Tendo assim em vista a busca de informação, nós ligamos para a Secretaria de Administração e da Previdência do Governo do Estado, junto ao Departamento do IRH. Liguei também na Adlapar, aqui no município de Pato Branco, na unidade de Pato Branco, justamente porque a gente quer saber o que está acontecendo. Porque o portal de transparência existe, como bem disse o vereador Rafael, para que todo cidadão e também os vereadores e deputados possam acompanhar os atos do poder executivo, da administração pública ou mesmo do legislativo, a população tem acesso às informações, a fim de acompanhar e que realmente os recursos públicos arrecadados serão destinados para a prestação da população, de serviço para a população. Destaque. Então, presidente, eu não obtive... Oi? O Guilherme Destaque. Tá, pode ser, procedido. O senhor falou que o senhor ligou para a Secretaria do Estado e também para Adapar, e o que eles falaram? Então, é por isso que nós vamos ter que entrar em contato com o deputado, por exemplo, eu, Gilson Feitosa, um deputado da nossa representação, do Partido dos Trabalhadores, a fim de que os deputados também oficie a Secretaria de Administração e da Previdência, ou mesmo ao governo do Estado Paraná, a fim de que possa apresentar aos deputados e depois repassar também essa Casa de Leis, as informações que nós não conseguimos via telefone. Por isso também do requerimento, porque a gente ligou, não podem dar informação, ah, sobre a questão de vencimento, eu queria saber se recebeu em janeiro, fevereiro, quero saber se recebeu no ano 2013, 2014. Não, não podemos dar informação só via requerimento. Não podemos dar informação só via requerimento, ou só via algo formal, escrito, palpável. Então, presidente, por isso, da razão do requerimento aqui, e por isso, com certeza, nós vamos motivar os deputados que fazem parte, ou que queiram buscar informação com relação a isso, e para que a gente possa estar também informando a população e todos os munícipes. Obrigado. Obrigado.